Estabelecimentos comerciais como shoppings deveriam adotar medidas específicas de segurança para combater crimes sexuais? Boa tarde, Lu, boa tarde, Hélio, Flávio, Poit, boa tarde a todos e todos. Olha, eu acho que todas as instituições devem adotar procedimentos de segurança com relação a esse tipo de situação. Mas o fato fundamental é que esse tipo de situação, depois que eu recebi esse vídeo e essa notícia, eu tive a curiosidade, simplesmente para confirmar alguma coisa que eu já sabia, de fazer uma pequena pesquisa aqui nas redes sociais. E olha só o que eu encontrei e acho que ilumina bastante para você, espectador, qual o tamanho do nosso problema. Olha só, homem preso por filmar mulheres em banheiro de prefeitura. Quando foi isso? 10 de fevereiro de 2023. Homem suspeito de fumar mulher sem autorização em academia. Quando foi isso? Dia 7 de março de 2023. Homem filma as nádegas de uma mulher em ônibus, vítima, flagra a ação. Quando foi isso? Também agora no início de 2023. Homem é flagrado ao filmar partes íntimas de adolescente em supermercado na Bahia. Quando foi isso? Dia 2 de 6 de 2023. Homem flagrado filmando mulheres por baixo do vestido é preso no Mato Grosso. Quando isso? Há 20 horas atrás. O que quer dizer isso? Nós temos um problema cultural no nosso país. Repito de novo, não existe nenhum colégio, não existe uma escola, não existe uma família, não existe uma instituição, não existe nenhuma cartilha que ensine esse tipo de coisa para os homens brasileiros. Mas nós todos, dentro de uma cultura, e eu vou chamar, e tem que ser chamado dessa forma misógena, machista, de objetificação das mulheres, é que a Gabriela não está aqui hoje, então talvez ela fosse a primeira a falar aqui, né, Lu? Mas uma cultura desse gênero, como é que você enfrenta isso? Aí você tem a questão das instituições, você tem a questão da lei, você tem a questão de como criar uma nova cultura. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque introjetar uma nova cultura na realidade brasileira passa pelo direito penal? Passa pelo direito penal. Passa pela classificação e a qualificação de crime, de importunação de situações como essa? Passa por uma campanha de informação gigantesca e que as instituições assumam essa campanha de coração, porque a gente sabe, a gente já falou isso aqui também nesse programa, que às vezes as instituições não assumem de coração, elas fazem proforma, ou como se dizia antigamente, para inglês ver, simplesmente para ficar bem, né? Caso aconteça alguma coisa, ela diga, as instituições podem dizer, olha, nós tentamos fazer o que nós podemos. Então, a gente tem que dar um passo além com relação a isso. Todas as instituições têm que entrar nessa luta de coração, literalmente, ou seja, criando procedimentos, criando uma cultura interna dentro da empresa, treinamento, capacitação de funcionários, mas isso passa também pela sociedade, passa pelas famílias, passa pela introjeção de uma nova cultura. E isso gera resistência. Isso passa pela escola, isso passa pelos currículos, isso passa pelo debate de TV, isso passa por uma repressão e regulação, às vezes, com relação aos meios de comunicação. O que eu quero dizer é que o nosso desafio é muito grande, Lu, é muito grande mesmo. Então, nesse caso, as instituições têm que comprar novas regras, novos procedimentos internos, mas, conforme eu disse, de coração mesmo, para que isso, logicamente, tem que vir de cima para baixo, mas, aos poucos, isso também tem que vir de baixo para cima, da sociedade para as instituições. Você falando aí, eu lembrei que existe um grupo na história que se chama História das Mentalidades, eu fiz faculdade de História também, então, na História das Mentalidades, a gente estuda que tudo demora muito, né? São histórias que demoram, a gente está falando de séculos para mudanças. E tem resistência, né, Lu? Tem muita resistência. E essa resistência pode se transformar em uma resistência política. Agora, eu queria botar uma pimentinha aqui, um outro elemento, além da misoginia, que a gente sempre discute aqui, apesar de estar hoje com quatro homens, rodeada de homens, mas eu queria botar um outro elemento, Poit, que se Tardelli estivesse aqui, às vezes a gente conversa ali fora, ele teria dito isso, tenho certeza. Existe também aí um mercado, né, para esse tipo de imagem, que as pessoas andam vendendo imagens e outras pessoas comprando, e tudo isso está no submundo aí da internet também, então, também não é impossível que as pessoas vendam esse tipo de imagem para pessoas perversas. Primeiro, boa tarde, Lu, sempre bom estar aqui fisicamente com você, de vez em quando eu entro online, às vezes a internet não ajuda muito. É verdade. Mas muito bom te ver, né, e ver o programa ainda de Vento em Pouco, meu amigo Alessandro, doutor Flávio, prazer em conhecê-lo, né, e Helio Beltrão e vocês que estão acompanhando o grande debate da CNN. Lu, você leu a minha mente, né, conhecendo o nosso amigo Tardelli também? Está aqui escrito no papel aqui que eu preparei para falar. Quem consome esse tipo de vídeo? Quando a gente fala dos roubos de celulares da Paulista, só para fazer um paralelo, quem compra peça de celular roubado? Quem vai lá na rua Guaianá, Sede de São Paulo e compra o celular roubado do rapaz que pegou a bicicleta e roubou na Paulista? E isso, Lu, tem redes internacionais, quando a gente vê casos, não sei se eu posso dizer mais graves ou não, né, de pedofilia, de consumo de imagens de crianças e o que na internet, tem gente que compra. Isso não tira a culpa desse rapaz que estava no shopping. Não. Mas ele estava lá fazendo isso, de repente, para um comércio que a gente não sabe, vai se apurar, porque inclusive ele tinha uma produtora de vídeo. Muito esquisito esse caso, Lu. E eu vi o vídeo inteiro da moça que pegou ele no flagro e ele, não, por favor, você está atrasando, minha vida é a sua, me dá aqui, eu vou dar a sua câmera, coisa nenhuma, ela falou para ele. E ela passa assim, é uma câmera daquelas, tem até uma marca famosa, mas é aquela câmera de fazer esporte que é pequenininha, ela passa e tem várias outras mulheres que esse cara estava filmando no shopping, provavelmente até para fazer dinheiro e para vender isso. como o doutor Alessandro bem falou, doutor, que seja punido. Eu até puxei aqui, hoje eu vou me sentir técnico aqui no Juridiquês, você me ajuda, viu doutor? Porque eu puxei, eu falei, o doutor acho que vai falar, mas está lá, no artigo 215-A do Código Penal, previsão de 1 a 5 anos de cadeia para esse cara aí. Tem que ir para a cadeia, gente, foi preso em flagrante, mas tem que ir pelo crime de, como o doutor bem falou, importunação sexual. O que é isso? Se satisfazer o próprio prazer ou de outra pessoa sem o consentimento da vítima, em lugar público ou privado. Gente, tem lá exemplos, ó, passar a mão, apalpar, beijar a força, mas não precisa necessariamente contato físico, como foi o caso desse vídeo. Então, a tipificação no Código Penal, a punição para esse cara, mas como o doutor falou, a conscientização. Porque a gente vive numa sociedade que é um problema monumental, olha quantos casos que ele trouxe, tem gente que às vezes consome e compra esse tipo de vídeo, Lu. Então, que ele seja punido exemplarmente, e que trazer esse caso à luz aqui na CNN, sirva de conscientização para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está vendo pelo YouTube, de repente, olhar para o lado, comentar e dizer, gente, reprimir qualquer indício de abuso, de importunação, e principalmente na maioria dos casos, se não todos, né, de um homem filmando mulheres assim no shopping. É um negócio vergonhoso. Pois é, a Tardelli me contava outro dia, Hélio Beltrão, de alguém que recebia por fotos em dólar, muito dinheiro. A gente não está falando de pouco dinheiro, não. De muito dinheiro, esse comércio circulando, e talvez essa pessoa, essa menina, tenha tido um gesto corajoso para vetar aí uma rede que possa ter... É o famoso, puxou a pena e veio a galinha, né? Pode ter muita coisa por trás disso. É isso mesmo, Luciano. Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, meu amigo Poit. Olha, é realmente um caso horroroso. Eu não quero me antecipar e especular de que esse sujeito também faria um segundo crime tão horroroso ou mais quanto que seria vender, comercializar essas imagens. O que ele já fez já é absolutamente criminoso e inaceitável. O Poit mencionou, a lei já permite e já prevê a punição para esses crimes de importunação sexual, uma invasão indevida de privacidade. E eu acho que o aspecto cultural é óbvio, como o Alessandro mencionou, mas a lei tem um espaço muito importante nesse tipo de punição porque são impulsos de pessoas. Elas precisam ser coibidas de alguma forma. A gente está vendo, a gente vê isso acontecer em transportes públicos, até coisas piores, como já foi citado aqui, não quero repetir. E isso a gente não pode aceitar como sociedade. Então, é preciso que a lei realmente puna esse sujeito que invadiu a privacidade, cometeu crime de importunação sexual e, como vocês estão especulando, quem sabe até tenha mais coisa que venha depois disso, que seria um crime adicional, na minha opinião. Não está dentro do crime. O crime já ocorreu e é claro. E realmente, Luciana, você falou, a moça teve uma atitude importante nesse momento. Essa iniciativa dela é que vai permitir que isso seja punido. Então, você veja que cada um de nós, cidadãos, podemos agir de tal forma, não esperar e fazer algo proporcional. Ela não fez nada desproporcional, não fez justiça pelas próprias mãos, mas fez o suficiente para que esse caso seja exposto e venha a ser julgado pela justiça. Muito bem, é até importante que vocês, homens, entrem nessas discussões, inclusive aquela que vai fazer um pedido aqui, antes de passar para o Flávio. Usem um pouquinho das redes de vocês e um tempinho de vocês para acabar com essa coletividade que os homens têm, muitos homens têm, de um protege o outro e acaba sendo um não assunto. E o fato de ser um não assunto, alguns problemas que são relacionados às mulheres, fortalecem outros homens. Então, condenar outros homens é importante também. Flávio. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Alessandro, Hélio. E satisfação conhecer aqui pela primeira vez participando com o Vinícius. De fato, o que você acaba de mencioná-lo compõe um cenário mais amplo. Nós podemos analisar esse caso individualmente, mas devemos analisá-lo sobre um aspecto mais social, político e até mesmo econômico. O fato é que o direito de ir e vir das mulheres no Brasil é absolutamente comprometido. Nós sabemos, quando vivenciamos no dia a dia, eu sou professor em universidades e nossas alunas têm que sair mais cedo à noite para poder chegar em casa com segurança. Em todos os locais que você imaginar, e o Alessandro colocou aqui alguns dados, em quaisquer situações, as mais absurdas possíveis, como banheiros, e veja bem, as mulheres não estão seguras, não têm a sua privacidade garantida. Há um outro aspecto importante, que é aquele que antigamente a gente chamava de receptador. Antigamente se furtavam rádios de automóveis, quando era possível fazer isso, e a gente vivia perguntando quem é que compra isso. Então, nós temos a mesma situação agravada, porque a internet não tem fronteiras, normalmente as autoridades têm que correr atrás da velocidade, da instantaneidade da internet quando essas imagens são propagadas. Eu queria também ressaltar um ponto, que se trata, nós estamos aqui falando de uma situação geral no país, porque nós precisamos sim de políticas públicas que na situação de cidadã de primeira categoria, porque o Brasil tem falhado muito nisso, porque nós não temos mulheres nas esferas de poder, nós não temos mulheres nas esferas diretivas, tanto no setor público quanto no privado. E aqui eu entro até na área de pesquisa da professora Gabriela Araújo. Quer dizer, enquanto nós não tivermos políticas voltadas para a proteção de gênero e com atoras, políticas mulheres, nós continuaremos enxugando gelo. Então, é muito importante que esse aspecto estrutural seja colocado também, além do que os meus colegas aqui acabaram de colocar de forma muito clara e precisa. Enxugando gelo é a sensação que a gente tem de vez em quando. O Poit pediu para falar um minutinho, Poit. Lu, só nessa linha de nós homens também falarmos sobre isso, veicularmos esse tipo de concepção... Da minha provocação é isso, porque eu te provoco e você não aguenta, né, Poit? Eu lembrei, inclusive, do projeto de lei aqui da cidade de São Paulo, Lu, nessa linha, eu estava lendo aqui, estabelecimentos devem adotar medidas de segurança, o questionamento do quadro, mas medidas de orientação e de acolhimento das mulheres que sofrem qualquer tipo de assédio ou importunação. Aqui em São Paulo, a gente teve um projeto que é o PL18 de 2023, da vereadora Cris Monteiro, aprovado, que coloca protocolo em bares, por exemplo, em restaurantes, para os funcionários acolherem e lidarem com esse tipo de assédio. Isso foi inspirado no que aconteceu lá em Barcelona com o Daniel Alves, com aquele caso dele. E aí, Lu, eu elogio a conduta dos funcionários do estabelecimento do shopping, porque, eu não sei se dá para confirmar, mas eram seguranças homens naquele caso, que acolheram ela, conduziram, não deixaram possivelmente o cara escapar ali, então vale ressaltar a conduta dos funcionários do shopping, que conseguiram lidar bem com essa situação, se tem algum jeito de lidar bem, né, mas acolher a vítima e conduzir até a chegada da polícia. Então, vamos lá.